Música O dia do servidor público foi marcado com homenagens na Assembleia Legislativa Apresentações culturais com servidores, artistas da casa Música E um café social no Palácio Barriga Verde E no prédio da unidade administrativa deputado Aldo Schneider Fizeram parte das atividades preparadas pela Associação dos Funcionários e Sindicato dos Servidores O deputado Nilson Berlanda, vice-presidente do Parlamento Destacou a importância e o valor do servidor público catarinense Parabéns a todos os servidores de Santa Catarina Pelo trabalho, pela determinação Santa Catarina dá um exemplo em muitos aspectos perante os demais estados E o servidor aqui em Santa Catarina, ele realmente mostra a determinação O trabalho e fazendo com que Santa Catarina seja uma Santa Catarina melhor Música